Pessoal, deixa eu salvar essa minha instrução com o nome de Evan Salvar, depois se eu precisar utilizar, então já está mais fácil aqui Veja bem aqui, se você der um select aqui, asterisco, tron, funcionário, que é o que? Padrão, então veja o que eu tenho aqui, 3 do sexo masculino e 2 do sexo feminino Gustavo, Neri, veja que é a Julia que eu coloquei do sexo feminino, tudo bem Então de qualquer forma eu tenho aqui, 3 do sexo masculino e 2 do sexo feminino Vamos supor que tu quisesse pegar um SQL, pegar esse Evan aqui E eu quisesse agrupar isso aqui, a mesma coisa, só que eu queria que ele só fizesse isso aí E caso, por exemplo, a quantidade de pessoas do sexo masculino, por exemplo, do sexo fosse maior do que 2, por exemplo Então você poderia vir aqui, por exemplo, eu quero selecionar o sexo, somar o valor dos salários Da tabela funcionária, agrupando por sexo, desde que o número, o count, né Desde que o número de pessoas do sexo seja maior do que 3, por exemplo, certo? Se tu executar, eu não tenho nenhuma pessoa, nenhum que tenha mais de 3 pessoas do mesmo sexo agrupados Agora, maior ou igual a 3, eu tenho masculino, se lembra que eu tinha 3 pessoas do sexo masculino Então, agrupando por sexo, desde que a quantidade de sexo seja maior ou igual a 3 Se tu colocar maior ou igual a 2, por exemplo, aí você lembra que feminino tinha 2 Então aí vai aparecer os 2 aqui, tá certo? Ou seja, é uma restrição, tá certo? Que você pode utilizar com o grupo by, tá certo? Para restringir usando uma função, coisa que não é possível usando a cláusula where Se tu usar a cláusula where aqui com o grupo by, isso aqui já não vai funcionar Tá? Bom, pessoal, o que vocês aprenderam aqui, vocês podem utilizar para qualquer banco de dados Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o MySQL Front para gerenciar o banco de dados MySQL Então, vamos abrir aqui, isso aqui a gente viu lá no começo, né? Vamos pegar aqui, deixa eu ver o que nós temos aqui Temos a nossa tabela de clientes, deixa eu ver o que tem aqui Tem o salário, beleza, vamos ver quais são os dados que eu tenho aqui Ah, muito bem, vamos pegar o editor aqui Deixa eu ver quais são os campos aqui Então, é cli cidade, cli sexo, cli salário Vamos colar, então, essa nossa função aqui Tá? Select fun... Vamos botar aqui, então, só mudamos para cli sexo, né? Cli sexo, somando, então, o cli salário Agrupando por clientes, né? Clientes, da tabela clientes, agrupando por cli sexo Tá? Desde que o cli sexo Tenha maior, seja maior, a quantidade deles tenha mais do que dois registros Tá ok? Vamos rodar isso daqui Olha só O que deu aqui? Aqui nesse caso, eu só tive, então, as pessoas do sexo masculino Tá certo? Bom, se tu vier aqui no browser, o que que tem aqui? Eu tenho aqui, vejo que eu tenho, então Bom, aqui, na verdade, está tudo com o sexo masculino Então, eu tenho seis do sexo masculino Que deu 300 reais, porque é 50 cada um Então, vamos mudar isso aqui Esse aqui é do sexo feminino Esse aqui também é do sexo feminino Então, aqui, eu tenho quatro do sexo feminino E dois do sexo masculino, correto? Tá certo? Então, tá beleza Então, vamos rodar isso daqui de novo Vejo que deu aqui, então, pessoal Maior ou igual a dois? Sim, do sexo feminino eu tinha dois Deu 100 reais Total, né? E masculino eu tinha dois Tinha quatro Quatro vezes 50, que deu 200 reais Vou mudar aqui, maior ou igual a três Tá certo? Maior ou igual a três Então, vejo que só tenho Do sexo masculino Que tem mais de três registros dentro Certo? Então, é para isso que serve o grupo Se vocês abrirem agora O SQL Server Ou abrir o PostgreSQL Ou abrir o Firebird, pessoal E usar isso aqui E vai funcionar exatamente Da mesma maneira Então, acredito eu Que não há necessidade De a gente ir lá Para todos os demais Bancos de dados Para testar e mostrar Isso aqui para vocês Acredito que com isso aqui Vocês já consigam, então Entender Qual que é a finalidade dele Tá ok? Então, deixa eu botar Isso aqui Vou botar mais um exemplo Aqui Tá? Então, são dois exemplos Aqui que vocês podem estar Utilizando Para qualquer banco de dados Certo? Vou botar aqui Para qualquer banco de dados Vai funcionar sem problemas Nenhum E claro, pessoal Que nem aqui Aqui eu estou usando Para sexo Eu só tenho aqui Dois itens Duas possibilidades Ou M Ou F Tá certo? Então agora Se tu pegar, por exemplo Um código de cidade Onde tu pode ter Diversos clientes Para diversas cidades Diferentes Então pode ficar Até mais fácil De vocês implementarem E entenderem também Por exemplo Vamos pegar aqui Cidade Aqui Vejo Tenho aqui nove passfundo Deixa eu botar aqui Então Carazinho Carazinho Tá? Vou botar aqui Então aqui Sarandi Tá certo? E por último Gurupi Tocantins Tá? Tenho aqui Quatro cidades Tá certo? Se eu pegar aqui Clientes E botar aqui Um para nove Dois aqui Que são cidades dez Um para onze E dois aqui Para doze Certo? Então eu tenho aqui Para quatro cidades Tá certo? Eu vou botar Eu vou botar esse aqui Deixa eu ver Tá Tenho aqui então As quatro cidades No meu SQL aqui Tu poderia estar Agrupando Então agora Por exemplo Por cidade Ou dizendo o seguinte Vamos lá Vamos colocar então aqui Nosso cli Code Cid Certo? Vamos agrupar Por ele Então agrupar Por cidade Code Da cidade Certo? E desde que A quantidade De code Cidade Seja por exemplo Maior Ou igual Ou igual A três Veja o que Eu não tenho Nenhum Por quê? Porque eu não tenho Nenhum aqui Nenhuma cidade Que tenha mais De três Clientes Por exemplo O doze Tem dois O onze Tem só um O dez Tem dois E o código E o nove Tem só um Agora se tu colocar assim Maior ou igual A dois Certo? Então veja que Eu vou ter dois aqui O dez e o doze Veja que aqui eu tenho O dez Que tem dois clientes O código dez E o código doze Que tem dois clientes Certo? Se tu botar assim Maior ou igual A um Então vai aparecer Os quatro Certo? Por quê? Porque o nove Tem um cliente O dez tem dois O onze tem um E o doze tem dois Apareceu todos Se tu colocar assim Igual a um Somente igual Vai aparecer Então apenas O nove Deixa eu ver aqui O nove tem um cliente E o onze tem um Então deverá aparecer Apenas o nove e o onze Se tu rodar Apenas o nove e o onze Então automaticamente Se tu colocar aqui o dois Vai aparecer apenas O dez e o doze Então pessoal A cláusula Eving É muito interessante Muito legal E com certeza Vocês precisam conhecer ela E vocês podem implementar Em qualquer Banco de dados Já que é Uma cláusula SQL padrão Um abraço Até a próxima Videoaula Tchau